Jesus, né? Jesus é a verdade. E quando nós conhecemos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida por completo a Ele, Ele pode fazer milagres em nossa vida, né? E Ele opera milagres, Ele opera milagres na nossa vida. E hoje é hoje que Ele tá operando milagres por essa vida. Ele também nos liberta, Ele nos liberta do pecado, nos liberta do nosso medo, de tudo que não pertence a Ele. Então entrega a sua vida a Jesus, né? Então nós temos também que ler sempre a palavra de Jesus, porque Ele tá voltando pra buscar a igreja. E a igreja dele é de nós. Então nós temos que nos preparar pra quando Ele voltar a gente subir pro céu. Porque nós somos a igreja, a igreja somos nós. Nós temos que nos preparar, né? Nós temos que ler a palavra, orar, adorar, pra quando Ele voltar a gente subir pro céu. Eu agradeço a minha oportunidade.